Tem o corpo italiano, o nascimento no Brasil A alma lusitana, a matria africana E em tudo que faço sou, não mais do que impostora Vivo no mundo da lua, mas atravesso desertos Sendo que prefiro os mares, parte do sangue judeu Um nome que não é só meu E a crença na alegria, como prova dos nove Tem o corpo italiano, o nascimento no Brasil A alma lusitana, a matria africana E em tudo que faço sou, não mais do que impostora Vivo no mundo da lua, mas atravesso desertos Sendo que prefiro os mares, parte do sangue judeu Um nome que não é só meu E a crença na alegria, como prova dos nove Eu vou fazer a boca